A Amazônia, como espaço rico de conexão da maior biodiversidade das Américas, também se conecta com o mundo de modos cada vez mais tecnológicos. Arquipélago do Marajó, a maior ilha fluvial do mundo, cercada de rios e seus afluentes, onde vivem em 16 municípios cerca de 600 mil pessoas, das quais 70% na zona rural e nos campos. Nesses rincões distantes, o CEP está presente com seu projeto de telecentros comunitários, desenvolvendo e capacitando pessoas, contribuindo para a inclusão digital e social, na descoberta de talentos e desenvolvimento das redes comunitárias. Eu tive o prazer de ser aluno do telecentro aqui do CEP, e também agora faço parte do corpo de monitores, né? Interessante, a minha história com o telecentro, na verdade, é muito grande, na verdade. Em 2007, quando foi inaugurado aqui, ninguém praticamente tinha internet aqui no interior, ninguém usava um laboratório desse aqui, né, internet, computador. Já tinha gente que chegava aqui e tinha medo de pegar no mouse, rapaz. A minha história no telecentro começou quando eu passei na faculdade. No município, até uns 4, 5 anos atrás, a gente não tinha nenhum ponto de internet, o telecentro foi a referência. E foi um pioneiro nessa questão de disponibilizar a internet de graça com as pessoas. Nós fizemos capacitação no CEP, fomos qualificados para a gente ser multiplicador aqui no interior, entendeu? Nós desenvolvemos um trabalho aqui, em parceria com o CEP, da seguinte maneira, onde o telecentro foi implantado para atender a comunidade adjacente da associação, sendo o bairro do Boamar, terra firme, canudos e cremação. Antes de conhecer esse local, assim, eu ia, assim, para uma house mesmo, para a Saiba, esse local, assim, para poder fazer pesquisa, trabalho, ou acessar a internet, assim, redes sociais. Aí, no caso, quando eu vim para cá, já quando eu queria fazer um trabalho, já não precisei mais restar dinheiro no Saiba, já vi vários grupos vindo aqui fazer trabalho, por conta de ser aberto ao público e gratuito, a internet. A gente aprende muito, por exemplo, vindo que isso era uma novidade, uma novidade, né? Trabalhar no Espaço Cidadão é uma coisa, assim, que tu começa a amar. Desse contexto, de seus 400 telecentros construídos em parceria com prefeituras, associações, entidades da sociedade civil e ONGs, em destaque, nós orgulhamos de apresentar o telecentro do bairro do Guamar, o Espaço Certo Cidadão, ambos em Belém, e ainda o telecentro de São Sebastião da Boa Vista, a Pérola do Marajó. A Pérola do Marajó A Pérola do Marajó A Pérola do Marajó